Olá pessoal, eu sou Eduardo Rosa, sócio da Floricultura Uriel, uma empresa familiar que atua no mercado em Belo Horizonte já há quase 30 anos. Hoje em dia a gente possui uma vasta clientela, nossa loja é bem completa, a gente atua na área de paisagismo, de arranjos naturais, aluguel de plantas para festas e eventos. A gente tem um mix bem completo de produtos, lindas orquídeas, lindas flores, a loja possui câmara fria, mas a estrutura da loja atualmente está pequena. A gente tem um imóvel de 550 metros e um depósito de 940 metros que fica em frente para atender a loja, mas isso não é o suficiente hoje. Nosso número de vendas cresceu muito, o número de clientes diários na loja tem aumentado bastante e a gente se viu na situação que precisava de um ponto novo. Precisava de expandir, fazer uma loja mais bonita, uma loja com um conceito melhor de atendimento, com uma câmara fria maior, com um café, um estacionamento interno e coberto. Foi aí que eu conheci o Augusto Aque. Augusto Aque hoje é referência nacional no comércio de flores e plantas, no negócio de floricultura em si. Ele é um grande especialista, ele entende muito do assunto. E ele me ajudou a elaborar um plano de negócio, um plano de marketing, onde a gente elaborou um cenário otimista, realista e pessimista. E fizemos um estudo bem ponderado, bem minucioso, o Augusto com seu feeling de negócio, com a sua expertise, ele me ajudou a elaborar um trabalho muito bacana para me auxiliar a dar o start, justamente dar um start de maneira mais coerente com o mercado, preparar a loja para atender melhor o público, esse público dinâmico que carece de novidade, de coisas diferentes, que atenda a necessidade realmente. E o Augusto me ajudou muito nisso. Elaboramos um estudo bem completo, bem bacana. E dentro de alguns dias a gente vai colocar em prática, está começando as obras dessa loja nova. É o imóvel próprio, a sede própria. Vamos fazer uma loja bem bonita, bem ampla, com estacionamento, coberto, com câmera fria, uma câmera fria bem grande. A loja vai ter um café gourmet bem bacana. E é isso aí. O Augusto, engraçado que ele ajudou até na elaboração do projeto, deu alguns palpites e falou não, isso aqui tem que ser dessa forma, vai ficar melhor, o público vai interagir melhor assim. E é isso aí. Dentro de alguns dias a loja vai estar aí bombando, provando que essa necessidade de elaborar um plano de negócio, um plano de marketing é fundamental para o seu negócio, para você entender onde você está e onde você quer chegar. Então, galera, recomendo aí o Augusto, um cara nota 10. Abraço.